Oi pessoal, estamos de volta aqui para a cobertura da Copa do Mundo e para falar de uma coisa também muito boa a seleção do Marrocos se classificou para oitavas de finais mais uma seleção africana e nessa Copa do Mundo que está a ocorrer agora no Catar é a segunda seleção então depois da seleção do Senegal agora a Marrocos também se classificou amanhã temos grande chance para a seleção do Ghana se classificar e também a seleção dos Camarões mas só que Camarões tem maior dificuldade para se classificar porque tem um Brasil pela frente mas falando aqui sobre a seleção dos Camarões do Marrocos que se classificou para oitavas de finais teve um momento muito interessante que os jogadores abraçaram o técnico foram na frente, conversaram com o técnico o técnico, vou ler aqui a entrevista a entrevista, ele que falou que queria fazer história nessa Copa do Mundo então eles estão fazendo história depois de vários desfalques durante a convocatória da seleção do Marrocos eles que se classificaram em primeiro lugar eles que disputaram o lugar com a Croácia e também com a seleção do Croácia Canadá e também opa, outra seleção aqui esqueci da Bélgica isso, isso aí mesmo Canadá, Bélgica Croácia e também o Marrocos então essas seleções que se confrontaram no dia de hoje às 12 horas ao meio dia então deixa eu ler aqui a entrevista do técnico da seleção do Marroco que é o Regragui 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 a gente sofreu tivemos alguns desfalques mas graças a Deus todos os jogadores deram o seu melhor queríamos entrar para a história tivemos duas vitórias realmente estamos muito felizes parabenizo todos os marroquinos e a torcida muitos acreditaram na gente e é uma prova de que a África está muito bem representada aqui na Copa do Qatar então nós vemos aqui o técnico do Marrocos a falar que realmente a África nessa Copa do Mundo está muito bem representada e vemos isso com a vitória mais uma vez de uma seleção africana amanhã que temos a seleção amanhã temos Gana e Uruguai Gana e Uruguai e é um confronto que já está na história por causa do confronto que aconteceu em 2010 quando na polrogração teve um pênalti e Soares colocou a mão na bola colocou a mão na bola e aí e hoje teve uma entrevista do Soares um jornalista um jornalista um jornalista ganês perguntou o Soares ele falou o seguinte com o Soares contextualizando aqui está abrindo aqui a entrevista mas contextualizando aqui ele disse que no Gana consideram que Soares é a encarnação do diabo e que Soares deveria pedir desculpas à seleção do Gana já que por causa do que aconteceu mas o Soares disse que ele não deveria pedir não vai pedir desculpas porque não foi um jogador que se machucou ele não machucou nenhum jogador mas que foi pênalti e o árbitro marcou e também o jogador a Samoa Jean falhou o pênalti então ele não tem motivos para pedir desculpas já que faz parte do jogo então o que você acha da declaração do Soares coloca aqui nos comentários para a gente saber o que vocês acham sobre isso e qual é o palpite qual seleção africana vocês acham que vai mais à frente nessa Copa do Mundo quero saber aí de vocês outra coisa também que falando aqui sobre o jogo de amanhã também há grandes chances de do 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 Gana se classificar já que ela está em segundo lugar Portugal tem 6 pontos Gana tem 3 Costa Coreia do Sul tem 1 e também e também o Uruguai também tem 1 então tem grandes chances de Gana se classificar se vencer a seleção do Uruguai tem grandes chances de se classificar Gana só depende de si já Camarões não não depende somente de si depende de uma combinação de resultados primeiramente entre primeiramente entre entre do jogo dele entre Brasil e Gana e também entre o jogo da Suíça e Sérvia também então Camarões que está em último lugar do seu do seu do seu grupo mas com grandes chances de se classificar se vencer a seleção brasileira vocês o que vocês acham vocês acham que a seleção dos Camarões pode se classificar para as oitavas de final vencendo o Brasil acho que Camarões tem time para vencer o Brasil e que Gana também tem time para vencer o Uruguai na minha concepção na minha ideia sim Gana tem muita chance de vencer o Uruguai mas Camarões tem bastante vai ter bastante dificuldade apesar que Brasil vai vir com a equipe B mas o conjunto da seleção brasileira é muito forte então pessoal esse aqui é o nosso vídeo a nossa cobertura da Copa do Mundo para mais detalhes acompanhe a gente nas redes sociais no nosso Instagram no nosso Twitter e também em outras redes sociais como Quai e TikTok então pessoal mais uma vez se inscreve no nosso canal para estar aqui acompanhando toda a edição da cobertura da Copa do Mundo para mais vídeos e conteúdo sobre o continente africano siga-nos em todas as redes sociais mais uma vez obrigado e Ale e e E aí